Olá, eu sou a professora Taera Santos de Ciências, sou uma mulher de pele clara, estou usando um jaleco branco, um fone branco, e aqui atrás de mim está a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Agora vamos iniciar nossa aula de número 21 do sexto ano. Vou colocar minha apresentação para vocês. Como eu já falei, eu sou a professora Taera Santos de Ciências e vamos lá iniciar nossa aula de número 21 do sexto ano. Antes de tudo, que bom que vocês estão aqui comigo de novo, fico muito feliz em tê-los aqui comigo. E vamos iniciar nossa aula relembrando o que a gente viu na semana passada. E na semana passada a gente estudou sobre os sentidos, né, os órgãos do sentido. E a gente viu que os seres humanos apresentam cinco sentidos principais e esses sentidos são responsáveis pela captação das informações que acontecem ao nosso meio. E os cinco sentidos que eu estou falando aqui para vocês, né, que a gente já viu na semana passada, são visão, audição, olfato, tato e paladar. A gente viu também que o sistema sensorial, ele é responsável por enviar essas informações que vão ser obtidas do meio para o nosso cérebro. E é o nosso sistema nervoso central que vai processar essas informações recebidas para que a partir delas execute-se alguma ação. E esses sentidos, eles são essenciais para a nossa sobrevivência. Por exemplo, quando a gente come uma comida estragada e a gente percebe aquele sabor ruim, é o nosso corpo avisando ali que aquele alimento pode não estar bom e vai trazer algum mal para a nossa saúde. Então, isso também é um mecanismo de defesa. Então, esses sentidos são fundamentais para a gente conseguir compreender tudo o que está acontecendo à nossa volta. E as estruturas que existem no nosso corpo que realizam, que conseguem ter essas percepções, são os receptores sensoriais. E esses receptores sensoriais, eles estão espalhados por todo o nosso corpo e eles têm uma conexão direta com o nosso sistema nervoso. Então, a gente viu que existem três tipos principais de receptores sensoriais. Tem os quimio-receptores, que vão captar os estímulos químicos do ambiente e estão mais relacionados com o olfato e com o paladar. A gente tem os fotoreceptores, que vão receber os estímulos luminosos e esses estão mais relacionados com a visão. E a gente tem os mecanorreceptores, que vão captar estímulos de movimento, pressão, som e dor. Então, esses mecanorreceptores, eles estão mais relacionados com o tato e com a audição. E hoje, sobre o que é que a gente vai falar? Quem está mais antenado aí do outro lado, já viu. Sempre no primeiro slide eu coloco o tema da nossa aula. E o tema da nossa aula hoje vai ser a matéria e suas propriedades. Agora, primeiro, vamos entender o que é essa tal de matéria que eu vou falar aqui hoje com vocês. Alguém sabe o que é matéria? Quem sabe pode escrever aqui no chat e dizer que sabe e me explicar o que é. E aí? Quem sabe? Então, em ciências, nessa grande área das ciências, a gente costuma dizer que matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço. E o que é essa tal dessa massa? Porque eu acabei de falar para vocês que a matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço. Mas o que é essa massa? A massa é a quantidade de matéria que um corpo possui. De uma forma prática, para todo mundo entender, a gente costuma medir essa massa, quantificar essa massa na balança. Então, aquele númerozinho que aparece na balança quando a gente bota qualquer objeto ou quando a gente sobe para se pesar, então, aquele númerozinho ali está representando a quantidade de massa que a gente tem no nosso corpo. Só que é bom que a gente lembre que aquele número ali que aparece, que a gente chama popularmente de peso, ele não diz respeito somente à quantidade de massa que a gente tem. Porque aqui na Terra a gente também tem a influência da gravidade. A força da gravidade, ela puxa tudo para o centro da Terra. Então, isso exerce uma pressão que vai aparecer ali naquele numerozinho que a gente vê. Se a gente pudesse, por exemplo, ir para a Lua e se pesar lá, a gente ia ver que o peso ia ser diferente, porque lá a gente não tem essa influência da gravidade. Mas de uma forma geral, eu quero que vocês entendam que a massa que eu estou falando, quando a gente fala de matéria, a matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço. Essa massa, a gente costuma dizer que é aquele numerozinho que aparece lá na balança, que a gente chama de peso. E a matéria, ela tem uma outra propriedade, que a gente chama de impenetrabilidade. O que é isso? A impenetrabilidade diz que duas coisas não conseguem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Como assim? Eu estou aqui agora, sentada aqui nessa cadeira. Se eu quiser colocar outra cadeira aqui em cima, essa outra cadeira não vai conseguir, ao mesmo tempo, ocupar o mesmo espaço que eu estou. Eu já estou aqui nesse espaço. A cadeira vai ficar por cima de mim. Ela não vai conseguir entrar no meu corpo e ocupar o mesmo espaço que eu estou ocupando agora. Deu para entender? Mas quem não entendeu ainda direito, vai entender quando eu botar o próximo exemplo. Por exemplo, quando a gente pega um copo, para a gente entender essa questão da impenetrabilidade, quando a gente pega um copo, enche ele até a borda de água, deixa aquele copo cheio de água. Depois eu vou lá e pego três pedrinhas de gelo e coloco dentro desse copo. O que é que vai acontecer? Essa água que estava no copo vai transbordar. Por quê? Porque antes era só o espaço ocupado pela água. Agora eu peguei esses três cubinhos de gelo, coloquei dentro desse copo, esses cubinhos de gelo vão ocupar o espaço que antes era ocupado pela água. Então, esse excesso de água vai ter que sair, porque justamente dois corpos não conseguem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Duas matérias não conseguem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, nesse caso, a água e os cubinhos de gelo não vão conseguir ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. E isso acontece com todas as outras matérias. Então, sendo assim, já que a gente falou, a matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço. Sendo assim, se a gente parar para pensar o que é matéria, que a gente pode considerar matéria. Eu sou matéria, porque eu possuo massa e ocupa um lugar aqui no espaço. Você que está aí do outro lado também é matéria, porque você também possui massa e ocupa um lugar no espaço. Essa mesa que está aqui na minha frente também é matéria, porque ela também possui massa e ocupa um lugar no espaço. A cadeira que eu estou sentada, desculpa, também é matéria, porque ela também possui massa e ocupa um lugar no espaço. A roupa que a gente veste, o computador que eu estou usando para falar com vocês, esse meu vidrinho de álcool aqui também é matéria, porque eu também possui massa e ocupa um lugar no espaço. Então, de uma forma geral, tudo aquilo que a gente consegue quantificar a quantidade de massa, que a gente consegue pesar de fato, a gente considera matéria. E o que não é matéria? Não é matéria as coisas que a gente não consegue pesar e não consegue verificar o espaço que ocupa. Por exemplo, a luz. A luz a gente não consegue medir a quantidade de matéria que ela tem. Então, ela não vai ser, ela não é considerada matéria. O som, a gente também não consegue medir a quantidade de massa que ele tem. A internet que a gente está usando para se comunicar aqui. Também não conseguimos verificar essa quantidade de massa. Então, por isso, essas coisas não são matéria, tá? Agora, essa matéria que a gente está estudando aqui hoje, ela apresenta algumas propriedades que são características. E essas características, elas podem ser gerais ou podem ser específicas. Então, o que é que a gente entende por propriedade gerais ou características gerais das matérias? As características gerais ou propriedade gerais são aquelas que toda matéria apresenta e elas podem se repetir entre elas. E quais vão ser essas propriedades? A massa, o volume e a impenetrabilidade. Eu coloquei aqui para vocês essas três figuras para vocês entenderem justamente cada uma dessas propriedades. Mas a gente vai falar mais adiante. Mas vamos dar uma pincelada geral aqui. Por exemplo, a massa. A gente já viu que é a quantidade de matéria que um corpo apresenta. E a gente usa esse instrumento aqui para medir essa massa, que é a balança. O volume. O volume, na verdade, é o espaço que essa matéria está ocupando. Eu coloquei essa imagem aqui para vocês entenderem. A gente tem primeiro um, uma vidraria que vazia. Depois a gente tem uma vidraria com um líquido dentro. E se vocês observarem, a maioria desses instrumentos aqui, o copo do liquidificador que a gente tem em casa, também apresentam as marcações. Aquelas marcações são justamente para dizer para a gente qual é o volume que o líquido que a gente vai botar ali dentro pode ocupar. Qual é o máximo de volume que aquele recipiente consegue suportar. Aqui, quando a gente bota o líquido e ele marca aqui alguma coisa que a gente não está conseguindo ver nessa imagem. Algum numerozinho. Isso daqui está mostrando qual é o volume que esse líquido está ocupando. Ou seja, qual é o espaço que esse líquido está ocupando aqui. E por último, eu coloquei essa outra imagem que está ilustrando justamente o que a gente já falou antes. A questão da impenetrabilidade, que dois corpos não conseguem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então a gente tem aqui esse recipiente. Primeiro ele tem só o líquido, que provavelmente é a água aqui dentro. Depois eu vou lá e coloco uma bolinha dentro desse líquido. O que foi que aconteceu com o volume? O volume nesse recipiente subiu. Por quê? Porque agora, além do volume do líquido, a gente também tem o volume desse objeto que eu coloquei aqui dentro. Por isso que a gente observou que esse volume subiu. E o que são as propriedades específicas da matéria? Como o próprio nome já está dizendo, essas propriedades específicas, elas são específicas. Só existem naquele tipo de matéria. E justamente por isso que elas são utilizadas para identificar qual o tipo de matéria que eu tenho ali. Por quê? Porque nessas propriedades específicas, cada matéria tem a sua própria. Não se repete entre elas. E quais são os exemplos de propriedades específicas da matéria que a gente tem? O ponto de ebulição e a densidade. São dois exemplos bem interessantes para a gente pensar. E o que é esse ponto de ebulição? Vocês devem estar aí se perguntando do outro lado. O que é esse tal desse ponto de ebulição? O ponto de ebulição é a temperatura exata em que qualquer matéria vai passar do estado líquido para o estado gasoso. Por exemplo, o ponto de ebulição da água é 100 graus. Isso quer dizer que quando a água atinge esses 100 graus, ela passa do estado líquido para o estado gasoso. Então, quando você está ali cozinhando, vendo os pais de vocês, avós, tias, seja lá quem for que prepara esse alimento para vocês, quando você começa a ver aquela água ali fervendo, quer dizer que ela conseguiu alcançar o ponto de ebulição dela. E, no caso da água, é 100 graus. Isso quer dizer que para todas as matérias é o mesmo ponto de ebulição? Não. Por quê? O ponto de ebulição é uma propriedade específica. A da água é 100 graus. Mas do álcool, que a gente está usando tanto ultimamente, o ponto de ebulição do álcool é 78,3. É mais baixo que da água. Isso quer dizer que se, por acaso, a gente tivesse uma misturinha de água e álcool e colocasse para ferver, lógico que a gente não vai fazer porque o álcool é altamente inflamável, a gente pode se machucar. Mas se a gente fizesse isso para testar no laboratório com segurança, a gente ia ver que quando essa misturinha alcançou 78,3, o álcool começa a evaporar, a água continua no recipiente e somente quando atinge 100 graus é que essa água consegue sair daquele, evaporar daquele recipiente. Então, isso que é o ponto de ebulição. E essa densidade? Essa densidade é uma propriedade que diz para a gente o quanto as moléculas estão juntinhas ou não. Mas a gente vai ver isso com mais detalhes mais adiante. Agora, eu trouxe para vocês esse vídeo que vai explicar direitinho o que é essa massa que é uma das propriedades gerais de todas as matérias. Vamos lá assistir juntinhos isso. Olá, pequenos cientistas! Eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Hoje, iremos falar sobre outra propriedade da matéria chamada massa. Ah, não é bem esse tipo de massa que eu estou falando. A massa que eu me refiro é a quantidade de matéria que um objeto ou um corpo possui. Imagine uma garrafa com duas gotinhas de água. Esta coisa é vazia, certo? Mas se eu colocar água até o duplo eu aumentarei muito a quantidade de água. Ou seja, mais matéria, mais massa. Assim, podemos dizer que quanto mais massa um objeto possui mais difícil será movê-lo. Por exemplo, para mover este lápis eu preciso pouca força pois ele é leve e pequeno. Este lápis tem de ter apenas 10 gramas. Mas se eu for mover toda a minha bancada vai ser bem mais difícil pois ela tem muito mais massa. Deve ter mais de 100 mil gramas ou 100 quilogramas. Então, quilogramas e gramas são algumas das formas de medirmos a massa. E eu vou aproveitar que estamos fazendo força e vou levantar alguns quilinhos para ficar mais forte. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima. Então, pessoal, depois dessa explicação aí do professor Bill Tyson deu para entender direitinho o que é essa massa que a gente está falando aqui, né? Então, vamos lá, prosseguir. Então, a gente já falou um pouquinho, né? Porque tem muito mais coisa para a gente falar na próxima aula. Mas vamos, por enquanto, testar o que a gente aprendeu até aqui, tá? Que eu sei que é a hora que vocês mais gostam e do outro lado. Então, para isso, eu preparei um joguinho para vocês. O link vai estar na descrição desse vídeo aqui. Só que eu vou abrir para vocês verem um pouquinho como é que vai funcionar. Então, vocês vão clicar nesse link para pedir para vocês colocarem o nome. Vou colocar aqui o meu rapidinho. E agora é só clicar aqui no Start, né? Para começar. Vamos lá. Vou clicar na primeira letra. Apareceu aí. Quem nessa não tem. Vamos para a próxima. Morri importada aqui. Mas eu tenho certeza que vocês aí do outro lado vão acertar todas as palavrinhas que vão estar escondidas, né? Porque eu tenho certeza que todo mundo prestou atenção na aula. Então, gente, espero que vocês gostem do joguinho. Tenham gostado da aula até aqui. Por enquanto, vamos fazer uma pausa para a gente descansar um pouquinho, tomar água. E daqui a pouco a gente está de volta. Então, eu fico aqui aguardando vocês. E até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau.